Estamos chegando em Barbosa Hoje é dia 27 de janeiro de 2024 É um... Sábado Segundo o IBGE, em 2022, a cidade contava com 5.640 habitantes Barbosa fica aproximadamente 507 quilômetros da capital de São Paulo E 70 quilômetros de Aracatuba Ela tem como cidades vizinhas José Bonifácio, Havanhandava e Penápolis Esse caminho aqui que nós estamos vindo É o caminho que vem ali de Havanhandava para Barbosa Porque tem um outro caminho que é de Penápolis para Barbosa Eu não sei se também é estrada de chão Vamos conferir daqui a pouco na hora que estivermos indo para Penápolis, né Cleiton? Com certeza O aniversário da cidade é dia 31 de janeiro História da cidade Em 1907, Joaquim Barbosa de Carvalho adquiriu mil alqueires de terra Prometendo doar 10 alqueires para ser construída uma igreja à Nossa Senhora Aparecida Em 1932, Joaquim Barbosa de Carvalho, fundador do município e a sua mãe Ricardina Maria de Jesus Construíram a igreja e procederam aos primeiros loteamentos O distrito de Paz de Barbosa foi criado com sede no povoado do mesmo nome E com terras desmembradas dos municípios de Penápolis e Havanhandava em 1944 Foi elevado a categoria de município com a denominação de Barbosa em 18 de fevereiro de 1959 Desmembrando-se do município de Havanhandava Chegando aqui no perímetro urbano da cidade de Barbosa Aqui a gente vê casas novas que foram construídas E algumas que estão em construção ainda Estamos vindo ali de Havanhandava Quero enviar um abraço aqui para a Edna de Souza O sogro da Edna mora na cidade de Barbosa Um abraço para o sogro da Edna, toda a família Aqui a gente vê a igreja evangélica Um abraço para o Laudo, que é nosso amigo lá de Cafelândia Um abraço para o nosso amigo Jefferson B, que mora na capital de São Paulo Sempre nos alegrando aí com os comentários Muito obrigada Bora lá conhecer mais uma cidade aqui do nosso estado de São Paulo Essa daqui é a Avenida Dona Ricardina É uma das avenidas mais importantes aqui da cidade Ali tem o Mercado Açob A Igreja Deus é Amor ali Parece que sim Aqui tem um e-mail E ali parece mesmo uma creche Vários comércios aqui Ganha tempo Unidade básica de saúde aqui Aqui tem a delegacia de polícia Conselho tutelar também fica ali do lado Chegando aqui na Igreja Matriz da cidade de Barbosa Deixamos a nega bem ali na frente da lojinha Aqui a gente vê que eles estão fazendo reforma Acredito que eles vão calçar aqui Aqui do lado da igreja Talvez aqui também Essa daqui é a paróquia Nossa Senhora Aparecida A Igreja Matriz aqui da cidade de Barbosa Aqui ela está fechada Aqui ela está fechada Mas na portinha lateral ali A gente viu que está aberta Então eu vou entrar Para mostrar Aqui na frente Fica a panificadora Vitória Olha lá Dá a impressão Que eles vão colocar ali Aqueles bloquetes Por aqui Ou estão reformando ali A frente do palco Que tem ali do outro lado Olha que legal Eles estão ensaiando aqui Então eu vou mostrar bem brevemente Como que é a igreja Aqui por dentro Eles estão ensaiando lá Então o Cleiton falou Que acha que é para calçada Talvez aqui eles trocam Esse aqui Secretaria Municipal de Educação Está ali Fala aí amor Onde que está o restante Aqui a prefeitura Aqui de esquina Passo Municipal Aqui a Secretaria Municipal de Educação Aqui é o palco Onde faz o show Que eles vão reformar tudo Está tudo ali Os materiais E lá a placa preta Olha que legal Show de bola Olha lá que legal Aqui é o palco A Secretaria de Educação Ali Aqui a prefeitura Não é Cleiton Eu vou lá na frente Daqui a pouco Para mostrar melhor Ali tem uma choperia Aqui tem uma escola E aqui está sendo construído Também Aquelas lanchonetes É Quiosques Que diz Estão sendo construídos Aqui também Imagina como isso aqui vai ficar Nossa Vai ficar muito bom Gente Muito Muito bom A gente está com um subprojeto Em paralelo com esse projeto nosso De conhecer todas as cidades do Brasil Nós estamos com um subprojeto De conhecer de novo Passar novamente pelas cidades do estado de São Paulo Mas com mais tempo Passar uns dois dias em cada uma das cidades Isso vai demorar sim É claro Porque são 645 cidades Então vai demorar para sair o vídeo de cada uma delas Mas vai ser um vídeo mais elaborado Quando isso acontecer Que a gente pretende que seja Quando fizermos 100 mil inscritos Quando isso acontecer De começarmos a fazer essa reprise de cidade por cidade A gente vai utilizar muitos comentários De cada vídeo Para ter ali um alicerce Muito forte Para ficar um vídeo bem legal Bem top mesmo E aí Quando estivermos naquele momento De conhecer de novo aqui Passear novamente aqui Por Barbosa Com certeza vai estar totalmente diferente Né? Com certeza Vai ser muito legal Mas vai ser muito legal Ver esse momento aqui agora Que é o momento que eles estão investindo Na construção E depois ver tudo arrumadinho Tudo bonito Cada coisa no seu lugar Olha lá Olha lá Prefeitura Municipal Aqui da cidade de Barbosa Parabéns aí a prefeitura Pela iniciativa de arrumar aqui a cidade De deixar ok Que isso é bom demais Olha que legal que a gente encontrou aqui Provavelmente Era a igreja antiga Porque tem a Nossa Senhora lá em cima Que é a padroeira Essa azul Que está à esquerda É a nova E eu acredito que essa aqui Está à direita É a antiga Né Cleiton? É Aqui tem um chafariz Tem o Bradesco lá na esquina E aqui a nossa plaquinha Nossa plaquinha do turismo O totem aqui de Barbosa Tietê vivo Daqui a pouquinho nós vamos ver o rio Tietê Saindo aqui agora de perto da igreja Matriz Bora conhecer mais aqui da cidade de Barbosa Retornamos aqui Na avenida Dona Ricardina Porque nós estamos procurando aqui agora A Câmara Municipal Talvez nós tenhamos passado por ela E não vimos É aqui mesmo que a gente entrou Não foi? Foi Olha lá Então é isso É que a gente entrou antes Não foi? Não, não Não Ali é a unidade básica de saúde Acho que a gente já passou por ela de novo Ela devia estar por ali Olha lá Está falando que passou O Cleiton fez um retorno aqui Que fica mais fácil para a gente localizar Porque diz o GPS que é na próxima esquina Olha o ganha-tempo aqui Olha Ele diz que é aqui Ali É isso mesmo Nossa, pertinho Cabara Municipal aqui da cidade Bem bonito, hein? Ó Não é? Legal Revitalização da praça Do calçamento O calçadão A igreja A igreja Adventista Do sétimo dia É o estádio Está dizendo que é evento também de festa do pinhão, né? É Reforma do estádio municipal Certo E ali É o parque, não é? Hum Parque da Lagoa Para o carro aqui um pouquinho, Cleiton Nós estamos aqui no parque da Lagoa Colocamos o carro ali A nega ficou estacionada Bora conhecer o parque Bem organizado Tem aqui o mapinha Ali tem as lixeiras E estacionamento de bicicleta Olha que legal Tem academia ao ar livre ali Aqui tem a pista Aqui tem a pista para caminhada Bem gostoso Nem parece que está um calor de 34 graus De tão gostoso que está aqui Muito bom Gente, olha que legal Tem os quiosques aqui Olha os bois Que legal Aqui tem um banco de pedra As crianças brincando ali no parquinho Realmente é muito agradável Tem um espaço pet aqui no parque No bosque da Lagoa E aqui tem o parquinho para as crianças O Cleiton Não parece que está bem mais fresco Nossa, bem é A casa das árvores É Bem gostoso aqui Não dá nem vontade de sair, né? Eu procurei aqui o lugar onde é feito os rodeios Mas não dá para saber Ali é o estádio municipal E aqui Também faz parte do estádio, né? É que é aqui Bancada ali, né? E aqui é o bosque Só que pelo GPS ele fica entre os dois No meio dos dois Então o Cleiton falou que acho que é lá para o fundo, né? É, é o AX, né? Com certeza Essa cidade aqui de Barbosa Ela viveu o auge do turismo nas décadas de 50, 60 e 70 do século passado Muitas pessoas visitavam a cidade Por causa do salto do Havaiandava Tinha um conjunto de quedas d'água Que era top Já vi as fotos Muito legal Show de bola mesmo Em 1982 O Rio Tietê foi represado Para a construção de uma usina hidrelétrica Isso aconteceu em tantos lugares, né? Vários E isso causou o desaparecimento do principal atrativo turístico aqui da região As quedas d'água estão submersas Terminal É o terminal rodoviário Porém, agora nesse momento sendo utilizado como um barzinho, né? É uma lanchonete, né? Não é? Aham Terminal rodoviário aqui da cidade de Barbosa Tem um pessoal lá lanchando Lanchonete bem legal Que a gente abaixou Congregação cristã no Brasil Do ladinho do terminal rodoviário Bem pertinho Olha lá Que legal Muito legal Essa não é tão grande, né? Não é tão grandona A gente costuma ver Olha o gatinho Correndo mais que tudo A Igreja Batista Targ Targ Supermercado Targ Legal E é bem grandão Supermercado enorme Aqui Aqui tá informando 33 graus E o supermercado E o supermercado fica aqui, ó Na frente Do terminal rodoviário Bem grande mesmo Nós estamos com os vidros fechados Porque o Clayton Deu uma arrumada aqui no ar-condicionado Tá quase funcionando bem Pros celulares não ficarem travando o tempo todo Como foi Na última vez, na última viagem Temos tentado, né, Clayton? Não é Aqui tem o espaço multiuso Ginásio ali Tá uma praça bem legal aqui Olha lá Ginásio de esportes aqui da cidade Aqui tem a pista de skate Ali é o campo de bocha e malha Ali tem o letreiro Com certeza pra quem vem de Penápolis, né? É, é verdade Barbosa Então o chão não é de terra Quando vem de Barbosa pra cá Vindo de Havanha andava sim Igreja evangélica Aqui é uma escola Aqui é uma escola É a quadra poliesportiva É a quadra poliesportiva Que fica pertinho ali do espaço multiuso O que será? Será? Então, aqui deve ser o velório Aqui de frente é o cemitério Ah É o velório municipal Ah É o velório municipal E o cemitério é aqui? É O cemitério aqui da cidade De Barbosa Tem a creche Paula, Jacobi, Rodrigues Aqui do lado do cemitério Tá lá Passeamos um pouquinho Agora nós voltamos aqui Onde tem a plaquinha Do turismo Deixamos a nega ali Agora a gente vai tomar um sorvete Para refrescar aqui o calor E também para carregar um pouquinho o celular Para continuar as filmagens Sorveteria Jardim Açaí e sorvetes Mais pertinho aqui do Bradesco O sorvete estava? Uma delícia Nossa Que maravilha, gente Estava bom demais da conta Muito gostoso E o atendimento também Excelente Excelente Academia da Saúde aqui Delegacia de Polícia Padaria Cleiton Outra Câmara Municipal Não vou nada Cleiton, baixa o vidro para mim, por favor Aqui tem uma outra Câmara Municipal Talvez aquela seja antiga, né? Verdade Prédio antigo, talvez Não sei Olha o supermercado Três Irmãos É isso mesmo Supermercado grande, né? Tem um hotel aqui Hotel Recreio Aqui nós estamos naquela mesma avenida Dona Ricardina Igreja Metodista Isso mesmo Igreja Metodista Olha aquela fábrica ali Aquela fábrica de tijolos, né? Cerâmica 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 Salto do amanhã dava Gente, que show É isso mesmo Estamos indo agora Em direção a Prainha Tem uma marina lá também Tem um clube de pesca Por lá Que é o Salto da Bahia Andava E tem a prainha aqui de Barbosa Curiosa pra ver o Rio de Tietê Você tá? Nossa Senhora Olha que legal Portal Diz o GPS que mais cinco minutos Pra chegar no clube de pesca Chegando aqui Prainha é para o lado direito E nós vamos em frente Porque a gente quer chegar aqui No clube de pesca Primeiro Depois a gente vem pra cá Volta Pra ir até a prainha Olha que linda essa árvore Aqui tem um restaurante A peixaria da Alda Olha lá Legal Então Casa de pesca Ah Aqui tem que Deixa eu ver como que funciona Perguntar né Cleiton E como que funciona o clube? O visitante paga vinte e cinco Por pessoa passar diário Que é o dia Certo Pegar aqui Que é mais vinte e cinco Do pior Quem não tem sócio Aí tem que ligar no escritório O penap Atorizar uma entrada Sem sócio Mas só que vai pagar Ninguém Tá ótimo Muito obrigado Obrigada Achei top já de início E você? Muito legal Parece extremamente organizado Não parece Cleiton E tem que entrar com um associado Se não tiver com um associado Tem que entrar em contato Lá em Penápolis Eu entendi isso Entendi isso aí também Mas a natureza aqui Eu gostei demais Nossa Nossa Você viu que tinha dois gatinhos ali? Não Nem vi Tem parquinho ali Idade máxima permitida Doze anos de idade Olha que legal A quantidade de garças Que tem ali Tem um pessoal Que tá aqui acampando A natureza daqui É belíssima Olha Muito legal Estão pescando aqui Passarela De 1999 A 2002 A 2002 A 2002 A 2002 A 2002 A 2002 A 2009 A 2002 A remunerada Elas vão pousando todas ali Olha lá que legal Gente, que legal A passarela é bem grande Tem muita gente Que fica pescando por aqui Essa ponte aqui É a ponte que leva De Barbosa até José Bonifácio, né Cleiton Em direção ali A São José do Rio Preto Eu estou hipnotizada com as garças Mal consigo falar Gente, é muito bonito Que que é isso Olha Eu nunca vi tantas Então, mas é Sabe aquele negócio que é interessante É a situação onde o pessoal está pescando Você reparou isso? Será que elas querem o peixe? Ah, com certeza Ah, não acredito Com certeza Olha lá, mais uma, olha Está vendo? É, mas pode ser Olha a árvore lá Tem um monte Olha a árvore lá Todo lugar que você vai Você vai na praia Olha lá Quantas Você vai na praia No pier Está cheio Você vai aqui Você vê um monte É, sabe aonde eu vi Muitas também? Só que não foi assim Essa quantia não Ah, não Aqui tem muito Aqui tem demais Foi lá em Barra Bonita Naquele Na Eclusa Ali embaixo Várias barracas O pessoal está acampando mesmo por aqui Que lugar maravilhoso Bora saber mais informações ali De como utilizar esse lugar Tão Tão top aqui De Barbosa Chegando aqui de novo Na portaria Bora Tirar as dúvidas agora R$25,00 por pessoa Pergunta para ele Se criança paga Tá E criança E criança Como funciona? Dez anos para cima Paga igual adulto, né? De dez anos para cima Muito obrigado, viu? Tá bom Muito obrigada Obrigada, viu? Falou que tem apartamentos também É só entrar em contato No telefone Fazer a reserva E fazer a reserva Olha Eu achei Nota mil Espetacular Muito bom mesmo Tudo bom Não é, Cleiton? Excelente Gostoso demais Bora para a prainha Agora para conhecer Aqui tem plantão de vendas Olha lá que legal Venha para o salto do Havaiandala Estrutura completa Quem quiser aí comprar Um lugarzinho Cleiton Oh, Cleiton Olha lá É, aqueles Esqueci o nome Siriemas Siriemas É verdade Perto do carro Que legal Então para quem quer comprar O seu lugarzinho aí Para morar Fez aí uma oportunidade Aqui em Barbosa Três minutos só Ali do Do clube de pesca Até aqui na prainha Chegando já O Cleiton estava falando Aqui Que é do lado da cidade Bem pertinho da cidade Muito próximo Perto do Praticamente de frente O clube de pesca Que dá uns Três minutos De carro E o clube de pesca Cinco minutos Lá da cidade Cinco minutos Da cidade Tudo pertinho Tainha Municipal Eu amo Barbosa Olha essa árvore Linda, né? Linda, linda, linda Várias árvores bonitas Por aqui Parquinho bem legal Para as crianças Que tem quiosques Também tem barracas Tem barracas também Não vou parar Aqui Quiosques tem churrasqueiras Do clube de pesca Prainha Aqui é o local Onde são feitos Os eventos Tem banheiros ali Os quiosques Quiosques Pessoas com som muito alto Que incomoda Extremamente Muito alto mesmo É um fazendo Torneio com o outro Para ver quem coloca A caixa de som mais alta Essa parte Infelizmente Não é legal Mas A prainha em si É uma delícia Primeiro dia de viagem Concluído com Sucesso 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 Foi tudo bem A vinda Aqui pra região Foi tudo bem Foi tudo ok Seis horas e meia Mais ou menos Pra chegar em Havanhandava De Havanhandava Aqui pra Barbosa Mais uns 25 minutos E agora Nós vamos sair Aqui de Barbosa E vamos lá Pra Penápolis Onde nós iremos dormir Agora nós estamos Saindo de Barbosa E indo para Penápolis E indo para Penápolis